Oi gente, tudo bom? Vamos começar o vídeo no cenário de copa, né? Porque estamos em clima de copa. O vídeo de hoje é muito especial e muito gostoso também. Eu fui convidada pela Quero pra participar do... Tchê-tchê-tchê-tchê... Do desafio Quero. E o primeiro desafio é fazer uma receita usando como principal ingrediente o nosso queridinho molho de tomate. Então a receita que eu escolhi fazer pra vocês é uma pizza muito, mas muito, mas muito gostosa ou com muito recheio. Tchê-tchê-tchê. A gente vai usar uma forma com fundo removível. Guilherme, mas tem que ser essa forma? De preferência, porque aí fica melhor na hora de desenformar a nossa pizza. Então essa forma eu já untei com manteiga. E agora a gente vai colocar o nosso pão de forma, que é sem a casca. Precisa ser sem a casca? De preferência também, porque eu já testei com casca e não dá muito certo. Na hora de fechar as bordas, não fecha legal. Então você pode comprar já o pão de forma sem a casca. Ou se você comprar com casca, é só cortar, tirar a casca fora e pronto. Aí fica o nosso pão sem a casca. Nosso primeiro passo é forrar a nossa forma, tanto na lateral como no fundo também. Agora vamos colocar um pouquinho de molho de tomate e espalhar aqui em toda a base. Agora a gente vai colocar requeijão. E vai espalhar também. Agora a gente vai fazer uma camada de presunto. Uma camada de mussarela. Agora a gente vai fazer uma camada de tomate. Agora a gente vai fazer mais uma camada de pão. Em todas as camadas de pão que a gente for fazendo, se sobrar um buraquinho ou outro, a gente pode cortar o pão e ir tampando o buraquinho. O importante é todos os buraquinhos estarem tampados. Agora a gente vai colocar o restante do molho de tomate. Agora a gente vai colocar o requeijão. E lembrando que não pode colocar tudo aqui, não se empolgue na finalização. Porque o final vai ser a borda. Então a gente tem que deixar um pouquinho pra depois conseguir fechar e fazer a nossa pizza com borda. Então vou agora usar o outro requeijão. Deixei metade do segundo requeijão pra colocar na borda. Bom, agora vamos fazer uma camada de presunto. Uma camada de mussarela. Agora nós vamos jogar orégano aqui por cima. Vamos usar o restante do requeijão e colocar na borda, bem no canto, em volta. Então agora é só pegar o pão e colocar pra dentro. E dobrando pra dentro. Gente, já vamos levar ao forno. Mas uma dica pra pizza ficar bem bonitona é pegar um pouquinho de manteiga e passar um pouquinho aqui em volta da nossa borda. Porque ela vai ficar bem douradinha. O nosso forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Depois de passar a manteiga, eu vou levar ao forno por 25 minutos. E eu volto aqui pra mostrar o resultado dessa maravilhosa pizza. Como vocês podem ver, aqui tá bem douradinho. É o segredo da manteiga por cima. Se você não passar um pouquinho de manteiga, ele vai ficar bem branquinho. Mas vai ficar bom também. Mas aqui fica douradinho e fica bem mais bonitinho. Agora vamos provar. Tem gente que ama colocar azeite na pizza. Eu gosto, mas eu confesso que não é a minha primeira opção. Eu só coloco o azeite quando não tem a minha primeira opção. Que é o ketchup, gente. Ketchup pra minha vida. Quando não tem o ketchup, eu coloco azeite. Mas como aqui temos o ketchup, então vamos de ketchup. Agora vamos provar. Tá molinho assim? Porque eu tirei do forno, esperei esfriar bem pouquinho. Ainda tá morninho. E já vim querer comer, né? Porque eu sou dessa, tô bem ansiosa. Gente, que coisa maravilhosa. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque agora eu vou comer alguns pedaços apenas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Façam aí na casa de vocês e depois me contem nos comentários e lá no Instagram também o que vocês acharam. Que eu acho impossível vocês não gostarem, não amarem, porque isso aqui fica divino. Mas me deixem nos comentários falando se vocês fizeram aí na casa de vocês. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal, que ainda não for inscrito. De me seguir em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, porque eu estou em tempo real com vocês lá. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou comer. Licença. Hum... Tchau! Tchau! Tchau!